Halloween Encantado Esta noite vou fazer uma festa de Halloween incrível, pensou Mickey. Isso se eu conseguir terminar de prepará-la. E pregou na parede a última teia de aranha falsa. E agora, vou fazer a pipoca, disse. Uma hora depois, Mickey contemplou a sua sala assustadora. Está tudo genial, exclamou com alegria. Mickey olhou para o relógio. Nossa, já está quase na hora da festa e eu ainda não coloquei minha fantasia? Disse ele. Mickey sabia que tinha um velho disfarce de pirata em algum lugar no sótão. Vamos ver, onde guardei aquele disfarce? Perguntou a si mesmo. Subiu ao sótão pela velha e barulhenta escada. E assim que acendeu a luz, estalou um trovão. O relâmpago iluminou o céu e então a luz se foi. Meu Deus! Exclamou Mickey e começou a tatear para prosseguir. E justo nessa hora, se enroscou em uma teia de aranha. Ai! Tem teias de aranha por todos os lados! Gritou. Por sorte, a luz retornou em seguida. Graças a Deus! Disse Mickey. Oh! 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 Atchim! Tem muito pó aqui em cima! Por fim, Mickey encontrou o velho baú que procurava. Oh! Ah! Atchim! Mickey voltou a espirrar. Com certeza o meu disfarce de pirata está aqui! Mickey pôs a chave na velha fechadura, girou e o baú se abriu. Ah! Gritou. Um esqueleto olhava para ele sorrindo. Mas, em seguida, Mickey percebeu que era somente um enfeite de plástico. Ufa! Respirou aliviado. Que pegadinha boa para Halloween! O esqueleto ficará perfeito na festa! Será melhor descer o baú! Comentou Mickey examinando o conteúdo. Aqui tem muitas coisas para Halloween! Enquanto isso, no jardim de Mickey, Pluto perseguia uma bola entre os lençóis estendidos. Ao passar por baixo de um deles, o lençol se soltou da corda e caiu sobre ele, cobrindo-o completamente. De repente, começou a chover. E o lençol molhado grudou em Pluto como uma segunda pele. Quanto mais ele se esforçava para tirar, mais difícil ficava. E ele ainda por cima não conseguia ver nada. Caía uma tempestade quando Donald, Pateta, Minnie e Margarida chegaram de carro à casa do Mickey. Nossa! Vejo esse relâmpago! Exclamou Pateta. É uma noite de Halloween aterrorizante! Comentou Margarida, um pouco nervosa. Vamos entrar na casa? Disse Minnie. Se esperarmos que o Mickey abra a porta, nossas fantasias se molharão. Soou um trovão enquanto os amigos de Mickey se apressavam para entrar. Mickey! Estamos aqui! Exclamou Minnie. Onde você está? Mas Mickey não respondeu, pois continuava no sótão, muito longe para ouvir a porta. Ainda mais com o barulho da chuva. E então, a luz se foi outra vez. Ha-ha! Disse Donald. Todos escutaram uns barulhos estranhos vindos do andar de cima. O que foi isso? Disse Minnie com a voz trêmula. E logo ouviram o barulho de algo grande e pesado sendo arrastado pelo chão do sótão. Parece. É como se estivesse arrastando um caixão no quarto do Mickey. Sussurrou Pateta. Enquanto isso, no jardim, o pobre Pluto continuava enrolado no lençol. Não via nada. E por isso, não conseguia encontrar a porta. Grunhou o pluto. Que som é esse? Sussurrou Margarida. Também sussurrou Pateta. E então, algo estranho e branco passou correndo diante da janela. É um fantasma! Exclamou Margarida. Os amigos de Mickey estavam tão assustados que nem conseguiram gritar. Enquanto isso, no sótão, Mickey acendeu uma vela e colocou sua fantasia. Logo, pegou o enfeite de esqueleto e começou a descer as escadas escuras. Nesse mesmo instante, os seus amigos escutaram um ruído de pés se arrastando e um chacoalhar de ossos. Olharam para as escadas e viram um terrível monstro avançando na direção deles. Dessa vez, todos gritaram. De repente, a luz voltou. Oi, todo mundo! Disse Mickey, surpreso. Vocês me assustaram! Oh, Mickey! É você! Exclamou Minnie. Você é que nos assustou! Essa fantasia dá muito medo! Comentou Donald com um pouco de tremor. Margarida deu um suspiro e começou a comer. Mickey! Disse Margarida. É o Halloween mais emocionante e pavoroso que eu já vivi. Como você conseguiu? É, Mickey! É a melhor casa encantada em que estive em toda a minha vida! Disse Pateta. Isto? Casa encantada? Disse Mickey, bastante confuso, olhando ao seu redor. Nesse momento, Pluto conseguiu abrir caminho pela porta e entrou correndo na sala. Mickey e seus amigos olharam e viram um fantasma. Começaram a gritar. Oh, Pluto! É você! Exclamou Mickey aliviado. Ei, garoto! Está completamente molhado. Vamos secá-lo. Vocês têm razão! Disse Mickey aos seus amigos, sorrindo, enquanto secava Pluto com uma toalha. É o Halloween mais aterrorizante que vivi! É o Halloween mais aterrorizante que vivi!